Você vai conseguir, mas tem que seguir. Ao longo da trajetória, alguns ficam no meio do caminho. Por quê? Porque desiste. Porque não tem força suficiente para vencer o medo e para vencer as frustrações do caminho. O medo vai estar, a frustração vai acontecer. Nem toda prova que você fizer, você vai passar. Mas se você conseguir vencer esse medo de frustração, se você vencer essa dificuldade de enfrentar o medo e ir com medo mesmo, o sucesso é inevitável. O sucesso é inevitável. Para quem não desiste.